Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é ou a cachaça, te desce de beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é ou a cachaça, te desce de beber Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer? E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer de beber Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão DJ Bergson, o moral de aganda Olá, lá, ué, ué, ué E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer de beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer de beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer de beber Você tem duas opções, amor é o letrão Só tem vez, desamolado, vai viver na solidão Você tem duas opções Você tem duas opções